Fala aí Jorginho Ah Não, a gente vai dar uns deita que eles balam lá, mano Vamos pegar eles hoje sim É, pode deixar, não vai me atrapalhar nos comércios não, irmão Game game, bro Yeah Aqui é families, bro, tô ligado, é nóis Deixa comigo, vou resolver essa parada Yeah E aí meus filhos, tudo certo? GizCorp, bem-vindos a mais um vídeo E hoje, jogando GTA 5 como um membro de gangue Eu tô muito feliz de estar trazendo esse vídeo Porque, cara, o mod está muito massa E vocês vão curtir demais jogar GTA 5 como um membro de gangue Vocês pediram muito isso, muito mesmo E eu decidi trazer hoje pra vocês Então nós iremos agora até a Grove Street Porque na Grove Street é o local onde a gente seleciona a gangue Que nós queremos fazer parte aqui no GTA 5, moleque Bom, tem umas arminhas aqui de Airsoft, cara É bem reais, elas parecem muito com a da vida real E eu gostaria de mostrar pra vocês Porque esse vídeo tem um pouco de relação com a arma Mas eu entrei em contato com o YouTube O YouTube é um vídeo especial Você não pode mostrar elas no vídeo Mas eu falei, pô, uma é de bolinha Por mais que pareça real, é de bolinha Eles falaram, não pode Então tá bom Então é isso, né, galera Eu só queria dizer que nem é importante essa informação, né Bom, galera, eu tô chegando aqui É esse o local que nós iremos escolher a nossa gangue Gangue, gangue, bro Vamos lá, então Vamos subir aqui e bora escolher Já deixa o like aí Se inscreve no canal se você não for inscrito E me siga no Instagram Arroba Scorpion Oficial Vamos lá Gangue Selector Temos aqui os families É isso daí Os families, bom Eu acho que eles são meio que mexicanos, né, cara Eu não me identifico com eles Aqui, ó Families Eu não sei Não me identifico com nada Tem os balas aqui O sochinho Também não me identifico com nada Eu acho que eu Não me identifico com ninguém Pra falar a verdade Eu não sou um cara de gangue traficante, véi Mas assim, mano Eu acho que Ó, esse quis dizer mexicano também Ah, eu vou de vagos, mano Eu vou dos vagos Porque eles têm um território bem legal É isso aí, mano A partir de agora A gente faz parte da gangue dos vagos Olha os dois celotes Agora sim, mano Começamos, ó Já guardou a pistolinha atrás Na cintura E todo mundo tá aqui, mano Faz parte da nossa gangue Se eu quiser recrutar alguém Eu miro nessa pessoa E recruto A partir de agora Esse cara vai ser meu Meu segurança Ou vai andar comigo Pras missões e tal Como funciona? Aqui é região do vagos Ou seja, da nossa gangue Essa parte aqui É região dos balas Que é outra gangue E essa região aqui É dos families Ou seja, Grove Street Tem três gangues diferentes E se você entrar em uma gangue diferente Você entrar no território da gangue E a inimiga Vai rolar uma guerra de gangue E é uma coisa que a gente tenta evitar Porque, bom A gente sai perdendo Quando não é planejado Quando é planejado A gente ganha armas, etc É pelo menos isso que eu entendi, cara Então é isso Você pode ver que aqui Bom, aqui é dominado pelo crime, né? Lembrando, galera Que esse vídeo aqui É só uma brincadeira Eu não quero fazer apologia nenhuma Ao crime, tá? Vamos deixar bem claro Isso aqui é só um jogo É só uma brincadeira Não tem nada a ver com a realidade Beleza? Ó, todo mundo aqui Faz parte da nossa gangue, véi Isso daí a gente meio que se sente em casa, tá ligado? Que é a nossa família Todo mundo aqui deveria ser preso Mas tá todo mundo solto aqui E com arma na mão Sem problema nenhum Eu sei que os Estados Unidos Tem esse negócio, né? Tipo, onde é que a gangue Onde é que a... É, onde é que as gangues dominam A polícia não entra É, no Brasil também é assim, né, mano? Só que aqui a gente chama de outro nome Não é gangue que a galera chama Mas é, mesma coisa É, tem lugar que a polícia não entra também Cada um fica no seu território Tipo isso, saca? Vamos dar uma explorada pela cidade, pessoal Vou com meu parceiro Explorar um pouquinho a cidade, guys Bora lá Opa, opa, opa Os caras estão me chamando aqui pro negócio Ó, o pessoal da minha gangue Tá me chamando pro negócio Eles escreveram ali É, e aí, bro? A gente tá roubando uma lojinha Uma liquid store Que é uma lojinha de... É uma lojinha ali normal E essa lojinha é dos fêmeas Ou seja, ele perguntou assim Você tá dentro? Falei, com certeza, mano Bora lá Agora, nossa primeira missão, rapá Nossa primeira missão como membro de gangue Cê é doido, doido Isso aqui é o território do fêmeas, mano Dá de outra gangue Isso aqui vai dar merda, véi Isso aqui vai dar muito ruim Vamo lá, ó Já tá começando, véi Já tá começando Vamo lá, vamo entrar isso aqui, ó Vamo lá, mão na cabeça, vai Mão na cabeça Não, aponta Não, que isso, cara? Tá doido Cê tirou nele, parça Meu Deus do céu, mano Não era necessário fazer isso, cara Droga Tá, beleza, mano Eu vou ter que pegar aqui o cofre, véi Vamo lá O que acontece? Todo mundo que tá nessa região aqui Inclusive o cara que trabalha na loja É da gangue rival Então por isso tem uma rixazinha ali meio pesada Vamo lá, vamo começar a abrir o cofre Aí, pessoal Melhor vocês ficarem atentos aí com a polícia, hein Primeira tranca foi Segunda foi Falta a última Última tranca, vai Última tranca 3, 2, 1 e... Abreu Show, consegui abrir o cofre Tá entrando o polícia, galera Fica atento Nossa, tem mais uma senha Tem mais um cofre com senha Ah, não, foi Beleza, galera Conseguimos concluir Cê é doido, doido Aí, policial Melhor você... Ó Droga, que isso? Ui, gangue inimiga Droga, gangue inimiga, pessoal Problemas à vista Ai, caramba, deu ruim Deu ruim Policial aqui Beleza, derrubou Ai, precisamos de reforços Gangue inimiga Cê é doido, doido Deu ruim Deu ruim, moleque Eita, pega Vai, vai, temos que sair daqui Vou solicitar um veículo pra gente Bora Vou solicitar um veículo pra gente Vem, 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 pessoal Veículo aqui, ó Veículo de reforço Bora, bora Entra aqui, meu querido Entra aqui, vai, vai Vamos meter o pé daqui Nossa senhora Cê é doido, doido Isso aqui foi doido Isso aqui foi show de bola Que loucura, véi Que vida de gangue loucaça, mano Vamos perder a polícia agora Vamos fugir da polícia Bom, galera Se parece que conseguimos fugir da polícia Vamos dar um perdido nesse carro Só vou ter que finalizar com esse carro, véi Porque senão ele vai ser rastreado e tal Vamos lá Opa, outro aí Caramba Deixa eu dar um sumiço nesse carro Beleza, deu O cara foi embora do trem Eu matei meu aliado sem querer Muito sem querer, véi Beleza, guys Nossa primeira missão foi concluída Agora vamos esperar aqui Ver o que mais vai acontecer, cara E eu não sei se vai dar treta Porque, assim Não teve uma guerra de gangue ali Eu acho que eles não viram Que era da gente e tal Mas se os caras perceberem Por alguma câmera Algo do tipo Que era a gente invadindo lá, cara Isso daí vai dar muita treta, véi Isso daí vai dar muita treta É, vamos lá E o problema é que eles vão marcar meu rosto, né Vou contratar uma galera aqui, ó Quero você comigo Você comigo Você também comigo Vem aqui, minha querida Você também comigo Isso aqui é a namorada do nosso amigo Liu Nós precisamos de ajuda A gente tá roubando uma lojinha Não, eu tô de boa Pera aí Os balas tão vindo aqui Galera, prepara pra ação Droga, droga, droga Galera, se prepara pra ação Os balas vão tentar invadir aqui a nossa casa Ih, deu ruim, pessoal Os balas tão vindo aqui pra invadir, véi Nossa senhora Fica atento, fica atento Vamos lá, comando Derrubou um Vem, 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 meu querido Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ai, caramba, droga Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Cuidado, irmão Cuidado Droga, 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 droga Precisamos de reforços, cara Ai, meu Deus Um caiu Droga, preciso de reforços, véi Bora, 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 meu querido Certo é eles, certo é eles Vamos lá, vamos lá Vou derrubar esse cara Deu bem um Um já era Tem só mais um Tem só mais um ali dentro Já era Deu bem os dois Droga, moleque Tem que ter um caído, cara Um dos nossos amigos morreu Perdemos três soldados, guys Caraca É complicado, hein, mano Tá, pega Ser membro de gangue é complicado, véi Você é doido, dois Vamos pegar um carro aqui pra gente Vou solicitar um carro E vamos meter o pé daqui Tá, pega O que tá acontecendo aqui, mano Deu cachorro mordendo um cara E os caras atirando aqui Mais uma invasão? Caraca Ah, droga, ótimo Acabaram de me chamar pra uma missão, pessoal Vou ter que entrar no carro aqui do meu parceiro Pra ir nessa missão Vamos lá, então Cara, você vê Um ótimo momento pra uma invasão Ai, não Guys, a gente tá andando Entre a rua dos balas, cara Isso aqui é muito arriscado A gente tá no meio da gangue inimiga, cara Pode ver que a gente não tá com nossas cores amarelas e tal Pra não identificarem a gente, sabe Cada gangue tem sua cor A nossa do que é o vagos é amarela A do balas é roxa E a dos fêmeas é verde Então se você vê algum carro Tipo, totalmente verde Você já sabe de quem que é Se vê um carro com essas cores chamativas Você já sabe de qual que é a gangue Olha, galera, ó Rodando um sonzinho de trap, né, mano Porque eu li o queer Tio trapezinho Ele é de gangue Gangue, bro Parece que eles são hyper chatos Que se acham de gang, gang Na real são, né, mas Que isso, parça? Peraí, minha menção é matar a mulher ali, véi? Eu não vou fazer isso Eu não vou matar a mulher, véi Sem motivo assim Eu não vou fazer isso, véi Dirige bem, meu querido Ah, tá Entendi o que eu tenho que fazer Eu tenho que eliminar isso aqui, então Já era Ah, shit Temos um problema Ah Ok Eu não imaginava que ia acontecer isso Olha quanta gente no radar Eu preciso meter o pé daqui Eu não vou conseguir dar conta desses caras sozinho Ai, caramba, caramba, caramba Eu preciso de um veículo É, request veículo, ok Deixa eu pedir um veículo pra mim Eu preciso de reforços Reforço, reforço, reforço Droga Mão pra cima, vai Mete o pé, rapá Preciso de reforço, véi Ah, eu preciso de reforço, mano Você é doido, doido Preciso de reforço, guys Chamei um veículo aqui de reforço Vou chamar um gang member Chamei um cara da minha gang E eu vou solicitar também Um cachorro de defesa Bora Deu ruim Beleza, vou levar aquele cara ali Eu preciso pegar aqui no meu veículo, ó A polícia chegou também, véi Vou meter o pé Minha hora de meter o pé Você é doido, doido Ai, caramba, moleque Que eu fui meter com gangue, cara Toma Por isso que não se invade a gangue dos inimigos Cara, você é doido, doido Eu vou fazer meus trampos, entre aspas Sozinho E depois eu decido Se eu vou em gangue ou não Aí, pessoal Preciso de ajuda, hein É, galera O carro de vocês tá pegando fogo Melhor se saírem daí Bom, guys A vida de um membro de gangue De acordo com o GTA Não é apenas Lutar com outras gangues Oh, caramba E fugir da polícia Parece que tem mais coisa E uma delas inclui missões Então vamos pra nossa primeira missão Lembrando, novamente Isso aqui não tem nada a ver com a heredade Não é nem uma apologia ao crime Nada do tipo Isso aqui é só um jogo É só uma simulação de alguma Isso é uma simulação de um jogo São histórias, ok? Vamos deixar bem claro isso daí Eu quero que fique bem claro Bom, a gente tem uma missão agora Pra fazer que vai até aqui, mano Vamos lá, então Vou lá pegar meu carro pessoal Bom, pra essa missão Eu quero levar alguém Vou levar esse irmão aqui Vem comigo Ah, eu tenho uma missão agora aqui, ó A gente encontrou o tolo Que matou o nosso amigo Na semana passada Eu vou deixar essa missão Pra outra pessoa, cara Porque Eu tenho uma outra missão agora É... A princípio Na frente Vamos lá Olha o cair que eu tô, pessoal Ó, olha isso Suspensão a ar Sonzinho com certeza Ó, ó Olha isso Ó, ó Ó Isso que é carro, moleque Olha Ó Ih Vamos lá Esse carro aqui é show de bola Isso que é carro de ganho Nossa senhora Ai não, balas Os balas Droga, 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 droga Sai daqui É, preciso de reforço Já era, deliminei Nossa senhora, mano Envaseou toda hora Tá maluco Eu só quero pro meu objetivo, cara Bom, eu tô chegando, pessoal Aqui é a nossa missão, então Vamos lá O Lamar mandou uma mensagem E aí, meu querido Ah, bom Me encontra no pier Eu tenho um trabalho pra você Olha, tem um carro parecido com o meu Show de bola Vou pegar esse aqui já Um dos dois entra, hein Ó, meu querido amigo do Lamar Deixa eu falar uma coisa, mano Eu prefiro andar com meus broads Valeu Show de bola, guys Estamos chegando aqui pra trocar uma ideia com o Lamar Vamos lá Calma, Lamar Não se assuste Qual que é boa? E aí, meu querido Como é que vai? Bom, é, ouve Os mexicanos, eles estão com o negócio E eu quero que você encontre esses caras Eles vão... Eles vão te esperar no pacífico alguma coisa É... Pega sua bunda E vai encontrar esses caras Tira sua bunda do sofá E vai encontrar esses caras Pega o dinheiro Ok Bom, basicamente A gente vai fazer negócio com os mexicanos agora Mas isso daí não é coisa boa Tá, os nossos inimigos são os balas E os famílias Mas pelo que eu saiba Os balas são inimigos dos mexicanos Então se eu fizer uma li... Ah, se eu ficar aliado dos mexicanos Eu não vou mais... Ah, eu vou ficar mais poderoso Pra eliminar os balas O inimigo do meu inimigo É o meu amigo Esse vai ser o caso de agora Por isso a gente vai fazer uma aliança Com os mexicanos Bom, estamos chegando aqui, pessoal Vamos lá, vamos fazer uns negócios agora Yeah Desci Encontre um mexicano Vamos lá Olha os mexicanos aqui, pessoal Tudo armado Esses caras são poderosos, véi Nossa senhora Aquele ali é o chefão Diga que ser o gordão e tal É o chefão Vamos ver Nossa, foi rápido assim? Beleza, dei o dinheiro pra eles Eu peguei os negócios Show de bola Lamar mandou mensagem A gang do balas ficou sabendo Que você tá fazendo acordo com os mexicanos Eles vão atrás de você Se defenda Ai, ai, ai Deu ruim Deu ruim Aí, pessoal Recomendo vocês se prepararem Que o negócio vai ficar tenso aqui, hein Olha o mapa, o jeito que tá Já vou me esconder Nossa, eliminaram um Eliminaram um, moleque Droga, droga, droga Atrás, atrás Droga Já era Deu bem aqui Beleza, tem um ali atrás também Cuidado, mano Cuidado pra não acertar os civis Não Desgraçado Acertou o civil Que não tinha nada a ver, cara Nossa, que verme Eu vou me vingar Vou me vingar pelo civil Nossa, o cara não tinha nada a ver Tomar um tiro, mano Nossa, toma Que absurdo, cara Que absurdo Pronto, já era Aí, pastor Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Tira, tira, tira Ai, perdi um amigo Perdi um amigo Não, mano Perdi um amigo, cara Droga, não Preciso de reforços Mano, os mexicanos morreram, velho Só tem eu aqui, mano Morreu o chefeu também Meu pai, a mala deu ruim Deu muito ruim Beleza Derrubei um aqui Tem um aqui, ó Tem um vindo aqui, ó Tem um vindo aqui Já era Derrubei Caramba, o outro tiro Tem um aqui, ó Derrubei Ah, eu tenho um só Eu só tenho uma munição Mano, minha última munição, cara Eu tenho que usá-la bem Matar o piloto É, péssima ideia Valeu, falou Me empresta esse carro Bora, mas eu pego daqui, moleque Você é doido, doido Nossa senhora Tá, pega Perdemos alguns aliados, galera Isso aqui deu ruim Isso aqui foi moiado Ai, caramba Eu tô sem munição Tô só de pistola Acertar o pneu, então Beleza, já era Boa Vamos dar fogo, então Nossa senhora Ai, estamos conseguindo dar fogo Vai, Lamar Missão concluída, meu querido É tudo seu, vai Ô, muito obrigado, cara Isso daí é perfeito Tá aqui seu pagamento Cadê meu pagamento? Ih 10 mil dólares, véi Ok, não compensou muito Porque eu gastei muita munição E perdi um olhado É, Lamar Não curti Pô, eu vou dar o fim Nessa bicheira velha aqui, guys Se não, vão desconfiar da gente e tal Vamos dar o fim nesse carro Beleza, guys Ativei velocidade automática aqui Agora, bom Não tem nada a ver Valeu, falou carrinho, tchau Galera, meio que deu ruim Parece que o nosso chefe Falou o seguinte Ele cansou dos balas Que é a gangue Que fica do lado Ele falou que ele quer Que a gente domine Essa região Pra expandir a nossa Porque a gente fica aqui no Na pontazinha A pontazinha não é tão boa Na real é uma das melhores partes Mas com o meio Ficaria sensacional Então ele quer que a gente domine Mano Vamos lá então, né Você tá contratado Você tá contratado Você tá contratado Você tá recrutado Aliás, tá todo mundo recrutado Não tem contato não Tá todo mundo recrutado pra missão Ou vem ou morre Maluco, eu vou recrutar todo mundo Isso aqui vai ser uma guerra Isso aqui vai ser uma guerra Bom, estamos saindo A nossa região agora, pessoal O clima vai ficar tenso Aí, pessoal Cidadãos de bem Que não tem nada a ver com a história Melhor vocês meterem o pé, hein Que aqui vai começar a ficar tenso Tô com colete Vida máxima Lanche Mais colete reserva Tô safe Vamos lá Bom, que a brincadeira comece Vai, beleza Eliminei dois, vai Gang war Começou a guerra Começou a guerra, guys Eu preciso me esconder em algum lugar Bora, 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 bora Avança, 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 pessoal Avança Avança Avança, avança, avança Comando, vem pra cá Me sigam Nossa senhora, velho Agora começou a guerra Olha quanta gente ali Estamos aqui em vários Eita, derrubou já Cuidado, fica atento, pessoal Fica atento Vamos avançar Avança comigo aqui, ó Vamos destruir os carros Não vamos deixar nada, rapaz Não vamos deixar nada pra esses balas Já era Só uma maneira de destruir esse carro aqui, velho Nossa Valeu, pessoal Me salvou Ah, esse cara vai vir no soco Vem no soco então, meu querido Vamos Pode deixar, pessoal Pode deixar que eu vou no soco com ele Ai, droga Uh, rapaz Deu ruim Ah, ele tava escondido Nossa senhora Vem aqui, vem, vem aqui, meu querido Vem comigo Vem, 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 vem Fica de boa Ai, pessoal Dá cover que eu tô levando amigo nosso, velho Ai, meu Deus do céu Vem, 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 meu querido Vem, vem, vem Fica de boa Você vai ficar bem Droga Fica com a gente, cara Fica com a gente Levanta, levanta Fica com a gente Vou avançar Olha a bomba Olha a bomba Toma Já era Atrás Olha a bomba 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 Pou Beleza Acho que finalizamos aqui já Não Ah, não vou morrer pro fogo, né Não vou morrer pro fogo Não é possível Ah, não, levanta Vai, vai, vai Foi É, pessoal A gente acabou por aqui, hein, mano Acabamos por aqui, ó Já era Os balas já eram É, já era mesmo Toma Vamos finalizar Eita Vamos finalizar tudo deles Vai dominar essa região já Olha o jeito que a gente segura a SMG Agora que eu vi que dá pra fazer assim Legal Bom, guys É o seguinte Dominamos a região Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Esse vídeo ficou bem bacana Então deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Até amanhã às 11 horas Falou, eu fui Comente ideia de vídeos Tchau